Música Quando os primeiros tremores de terra começaram, a incerteza passou a fazer parte do dia a dia dos moradores daquela região de Maceió. Mas um lugar em especial tem deixado muita gente angustiada por se tratar de algo que é referência e desperta paixões. O Estádio Gustavo Paiva, sede do Centro Esportivo Alagoano ou simplesmente CSA. No ano de 1922, o CSA começou a ocupar o lugar que hoje conhecemos como Mutange. A inauguração foi em 15 de novembro daquele ano e o local recebeu o nome de Estádio Gustavo Paiva como forma de homenagem a um de seus sócios mais efetivos. A partir daí, a história do estádio começou a se confundir com a trajetória do bairro. E não estamos falando somente do futebol, mas de pessoas que literalmente moraram no CSA. Eu morei aqui na concentração, só vizinha gente. Vim morar aqui, fazer refeições na casa do Jorge. A dona Maria, a minha mãe, ela era a mãe de todos, entendeu? Essa lagoa que está batendo ruim aqui perto do campo, a gente ia andando até o final, o carro ia lá, tudo direitinho, entendeu? Os caras que vinham, a gente queria ver, né? Queria ver, a gente brincava muito com o jacaré e com as cobras. Onde a gente encontrava criança, né? Tipo 12 anos, 13 anos. Quando a gente encontrava um ninho de jacaré, começava a ralar um no outro e o jacaré vinha bater em cima. E a comida que tinha era o pé de manga, tinha três pés de manga. E eu ia mais vacilo, dois horas da manhã, no mercado. E a gente, Alex Arlene, muitas vezes o café era chupar manga debaixo do pé de mangueira. Tudo aqui que você está vendo se formou em torno do Mutange. As casas que você está ali vendo hoje não tinham, que era chamada de verde. Até o quartel do Vinte era assim, entendeu? E cresceu em volta do Mutange. O segredo do CSA, que desde a minha infância para cá, é que ele sempre se deu bem, é que quem chegava aqui era uma família, sabe, Xalena? Formava uma família. Foram muitas histórias compartilhadas no Mutange. Grandes atletas passaram aqui. O Dida, por exemplo, que foi o substituto do Pelé. Pelé entrou no lugar do Dida. Ele não jogou porque ele se machucou, o Pelé foi lá e entrou, entrou, passou por aqui. E outros mais recentes, como o próprio meu irmão Peu, também foi campeão do mundo, né? Flávio. A gente sente muita saudade, porque os nossos craques, eles vinham do Pinheiro, ele vinha do Bebedouro, ele vinha do Jacintinho, ele vinha do Benedito, da Pitanguinha, do Vegeu, da Levada. Sabia que Mutange estava aqui. E olha, é com base no que aconteceu no passado, que a gente tem referências e busca entender o que é que está acontecendo aqui no presente. Porque só assim a gente vai entender, quem sabe, o que vem no futuro. Olhando para eles, que literalmente moraram aqui no CSA, e agora buscam uma resposta para saber qual será o futuro do Mutange. Ninguém esperava por isso, né? Eu me sinto triste mesmo. A parte da minha vida foi aqui, né? Passei por onde eu passei, mas foi aqui. Eu tenho 66 anos de história dentro do CSA. Literalmente nasci aqui. Não só eu, mas os meus irmãos todos, são 11. E é só um chororô geral, né? Todo mundo está ali perguntando por que esse negócio, né? Por quê? Porque o CSA não é um bem de alguém, né? Ele é um bem comum, né? É um bem todo. Tirar o CSA daqui, quando você passar aqui no Mutange, sei lá se é que vai passar, você saber que não tem mais o Mutange, a referência acabou, realmente vai começar de novo. Não sei como é que vai funcionar isso. Acompanhando de longe toda essa história, quem também falou conosco foi o Peu, ex-atleta azulino, irmão do Jorge Seri, e que não escondeu a emoção ao falar da situação do estádio Gustavo Paiva. Para mim, muito triste, porque foi o lugar onde eu nasci, né? Me criei aí dentro do campo. Isso aí significa muito para mim. Foi aí onde eu aprendi a jogar, onde eu treinei, onde eu cresci profissionalmente, jogando futebol. Tudo foi o que eu aprendi aí no Mutange. No Mutange, o velho Mutange. E hoje nós não vamos mais ver, passar aí para ficar olhando, para entrar, para recordar os velhos tempos. Um abraço aqui para todos os azulinos, aqueles que viveram lá no Mutange, sabem como é isso, o que significa isso para nós. Vamos seguir em frente, né? Dizem que nós estamos preparados para a mudança, mas não é nem uma mudança. É uma perca total, né? Porque vai sumir. Vamos lá, azulão, mais um desafio pela frente. Para a torcida, o que importa é o que for melhor para o clube. Se aqui na beira da Lagoa tem esse problema do Mutange que está desmoronando, e construir outro centro de concentração que seja da mesma forma que é aqui embaixo, eu acho que é uma boa, né? Até porque eu acho que lá tem mais espaço do que aqui para fazer, para construir um novo CT para o CSA. Lá está sem perigo, né? E aqui está com perigo aqui. Se sair, tem uma boa, né? Lá para cima, porque ali tem mais espaço. Se for para a melhoria do clube, no caso, pensando na população, tem que sair dali mesmo. Se é uma coisa de risco, é uma situação de risco, ele tem que sair dali mesmo, como também o pessoal que está ali. Amanhã é o último dia de treinamento aqui no Mutange. A diretoria pretende receber atletas e torcedores para uma despedida. E nosso desejo é que não haja tristeza, mas que assim como o pôr do sol, que traz a esperança de um novo dia, haja a oportunidade de recomeçar e que o Clube Centenário possa escrever outro capítulo de sua história para ex-atletas, funcionários, jogadores e sua torcida. O que é o Clube Centenário? O que é o Clube Centenário? O Clube Centenário? O Clube Centenário? O Clube Centenário?